O presidente Michel Temer participou de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. É a primeira vez que um presidente participa desta reunião. O Conselho Militar se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer balanço de ações. Após a reunião, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, conversou com jornalistas e falou sobre o que foi discutido na reunião do Conselho Militar de Defesa. Entre os assuntos, o orçamento de 2018. Essa reunião é a reunião do Conselho Militar de Defesa. Ela acontece mensalmente. Eu realizo essa reunião com os senhores comandantes uma vez por mês. E fazia tempo que a gente convidava o presidente para participar dessa reunião. Até porque o presidente da República nunca visitou o Ministério da Defesa. Então, isso para os comandantes, para todos nós, é motivo de muita alegria, de muita honra. Então, só para explicar o contexto, e agora me coloco à disposição. Eu pediria um pouquinho cada um, porque senão fica difícil de conseguir responder a todos. Foi tratada a intervenção? Nada? Nada, nada, nada. Nada, nada. O orçamento nós apresentamos, o orçamento, a execução de 2017, apresentamos a perspectiva de 2018. Como, aliás, nós sempre fazemos nessa reunião que nós temos aqui. Mas posso assegurar aos senhores que temas como intervenção, GLO, Rio de Janeiro, não compareceram em nenhum momento. A segurança também não, não é o caso. Então, o Lídia aqui hoje está difícil. Como que é a população, a gente vai comentar, as decisões, qual que é, então? Dessa questão da... com a intervenção. Bom, aqui eu vou, de novo, ter que frustrá-los. Mas intervenção é algo da esfera administrativa estadual e o interventor responde ao presidente da República. Eu respondo pelas Forças Armadas, pela defesa, pela GLO. Então, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu não vou falar sobre algo que não está sobre a minha autoridade, que não está sobre a minha, vamos dizer assim, o meu controle, o meu comando. Eu não cuido da intervenção, que é política administrativa. GLO, tudo bem. Aí vamos embora. Tamo juntos. Aí o que vai depender é a necessidade que tenha o general... O general Braga, ontem nós falamos por telefone, ele já voltou ao Rio de Janeiro, não é? E ele me dizia que espera, nos próximos dias, acho que essa semana, não mais, mas possivelmente no início da próxima, está apresentando. Ele vai fazer uma coletiva, apresentar tudo o que vocês queiram. Já está decidido isso. Ele vai fazê-lo. Ele, eu te confesso que ele, enquanto ele estava aqui, porque essa reunião do alto comando, ela, vamos dizer assim, entre aspas, é sagrada para os militares quatro estrelas, porque é uma reunião toda ela, que vai até amanhã, ele saiu antes, exatamente para cuidar das coisas do Rio de Janeiro, porque é uma reunião de promoção. Então, você, quem passa de coronel para general, de general de duas para três, de três para quatro, então isso para eles é uma questão, assim, absolutamente, eu diria, importantíssima. Mas ele saiu antes, exatamente, para cuidar disso. Nós conversamos por telefone, ele me disse que estava muito animado, que o pessoal dele, o Estado-Maior dele, trabalhou todo esse tempo, não é? Então, ninguém ficou parado lá, como também não ficou parada a GLO. Nós fizemos varredura de presídios, como vocês souberam. Nós fizemos bloqueios das principais rodovias federais do Rio de Janeiro, que, na verdade, é todo o entorno do Rio de Janeiro, aconteceu isso. Nós tivemos naquela comunidade Kelsons, onde aconteceu um ataque à unidade militar da Marinha. Nós tivemos também em Chapadão, Pedreira. Nós fizemos bloqueios, checkpoints, em todos os principais pontos, aonde acontece roubo de carga. Então, a GLO, ela continua naturalmente dentro do seu planejamento. O interventor que cuida da parte estadual, administrativa, da segurança do Rio de Janeiro, e aí é preciso dizer que a sua grande preocupação é reestruturar e fortalecer a segurança do Rio de Janeiro, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do Sistema Carcerário, na próxima semana, que grito, espero eu, ele estará apresentando, fazendo coletiva, e iniciará, eu diria assim, um fluxo de comunicação comum com vocês. Não tem nenhum problema. GLO continua e nós, evidentemente, representamos. Olha, eu creio, pelo que ele me disse, pela informação que eu tive com ele, sim, ele fará isso. Está trabalhando intensamente todo o pessoal dele, nas palavras do próprio comandante do Exército, tem um general lá cuidando disso, mas as forças armadas integralmente, e evidente ele falava, sobretudo, pelo Exército, eles estarão empenhados nessa tarefa, sempre lembrando que uma coisa é esfera estadual, intervenção administrativa, na segurança do Rio de Janeiro, e outra coisa é a GLO. Eu falo, evidentemente, por esse lado de cá, pelas questões de defesa. Só para o orçamento de 2018, como é que está o orçamento da defesa? Porque no ano passado, o senhor chegou a dar algumas declarações, faltou dinheiro, precisou descontigenciar dinheiro, inclusive, para manter os postos, já no dia, na comunidade, na comunidade, na comunidade, nas fronteiras. Como é que está a perspectiva para esse ano? No ano passado, nós começamos sofrendo bastante. Nós tínhamos um orçamento, se eu não me engano, de 13, levamos um corte de 5, ficamos ali com alguma coisa, talvez 4 ou alguma coisa, não 5, ficamos com 9. Terminamos o ano com 13. Nós conseguimos, no fim do ano, a liberação dos recursos, e também pelo fato de que as forças armadas, elas têm uma capacidade de gasto de velocidade muito maior do que os outros ministérios. Quando chega no fim do ano, os outros ministérios não conseguiram gastar, não vão gastar, passa-se o fundo do tacho e traz para as forças armadas. Por isso, elas conseguiram saltar de 9, alguma coisa, que era o limite de empenho que nós tínhamos, e realizamos 13. Esse ano, nós solicitamos 15 bilhões, sim, uma coisa muito importante, para não causar confusão com vocês. Quando a gente fala nesses valores, a gente está falando em investimento, porque o resto é forçado, não é certo? Então, a defesa tem um quarto orçamento da República, tem previdência, saúde, educação e defesa. O orçamento global da defesa está ao redor de 94 bilhões de reais. Agora, o que a gente sempre conta é o investimento, porque o resto é pessoal, é custeio, é água, luz, não se... aquilo é obrigatório, não tem muito o que mexer. Infelizmente, isso é a coisa mais dolorosa que a gente tem no orçamento, não só aqui, é que você corta investimento, né? Já que você não pode mexer em custeio, você corta aquilo que reproduz e amplia a nossa capacidade. Então, para esse ano, nós tínhamos feito um pedido de orçamento de 15 bilhões, tivemos uma redução de 13%, ficamos com 13, alguma coisa. E esperando que a gente possa melhorar também ao final do ano. Essa é a nossa situação. Sobre as ações de... Não, não. Não, não. Não, não. Quando a gente faz GLO, a gente pede um recurso adicional. Pedia, pedia. Porque pela primeira vez o orçamento da República desse ano já vem com a rubrica GLO, de tanto que a gente está fazendo GLO. Estou há 20 meses aqui, estou na décima primeira. Então, se reservou dentro do orçamento 100 milhões de reais para GLO, já está lá, está dentro. 18, muito obrigado. 100 milhões. Só para GLO, nós temos 100 milhões de reais pela primeira vez veio no orçamento. Nas vezes anteriores, a gente tinha que pedir um adicional, um extra, para poder fazer. Não. Virou uma coisa, eu acho, uma banalização. Enfim, os senhores sabem a minha posição a esse respeito, mas é uma crise na segurança que a gente tem que lidar. E, por isso mesmo, nós temos 100 milhões. No que diz respeito ao restante, o senhor general, ele vai apresentar as suas necessidades. E, obviamente, o compromisso do presidente reinterado, o presidente Temer, é de procurar atender a essas demandas. Ok? O general Braganeto estava na reunião hoje? Não, em nenhum momento. O que não está fazendo o negócio de compõe, os países que recebem a base de Alcântara? Veja, a base, deixa eu só responder um pouquinho. A base de Alcântara, nós entendemos que qualquer país que queira participar conosco, é evidente que tem limite. Eu acho que a gente pode estabelecer, por exemplo, cinco plataformas de lançamento em Alcântara. Então, ao contrário da vez anterior, e que isso ficava como um país só, no caso, era os Estados Unidos, a nossa visão é de que até cinco países podem participar. E aí, é claro, tem interesse da China, tem interesse francês, tem interesse da Rússia, israelense, Estados Unidos também se encontram interessados, e o próprio Brasil. Teve aqui uma missão coordenada pela dona Hinek, que foi embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, e hoje é vice-presidente para a América Latina da Boeing, com um conjunto de investidores particulares, que foram até Alcântara e ficaram muito bem impressionados. Dentre esses investidores, além da Lockheed Martin, além da Boeing, estava sim a SpaceX presente. Eu acho que isso é uma manifestação de interesse, mas não posso dizer se será efetivado. Ministro, por gentileza, hoje tem uma reunião em São Paulo, com o secretário de Segurança Pública do Rio, de Espírito Santo e de Minas Gerais, com a preocupação de migração do crime para essas unidades, por conta da intervenção. Essa é uma preocupação pertinente, e isso faz parte do trabalho de prevenção do Ministério. O que vai ser feito para tentar realmente impedir que o crime avance para os outros Estados? Nós sabemos, e isso, eu digo, é uma infelicidade, que o crime já é nacional. Eu vou dar um número para vocês, eu vou dar um número para vocês, que é do GAECO de São Paulo. Prestem bem atenção. O PCC, PCC preso, a gente não tem, não sabe o seu efetivo na rua, de 2004, perdão, 2014 a 2016, segundo o GAECO, ele pulou de 3 mil para 13 mil, ele quadruplicou. E as grandes quadrilhas é algo que eu tenho sempre me batido, chamado a atenção para a nacionalização e a internacionalização do crime. E por isso, eu fiz uma observação que gerou muita polêmica, quando eu disse, olha, a arquitetura do sistema, o sistema de segurança brasileiro de 88, portanto, que foi desenhado em 88, está falido, porque ele, por exemplo, não responde a essas questões. Mas respondendo a senhora diretamente, o senhor ministro da Justiça me disse que estaria se reunindo com esses secretários. Eu não tenho informação a partir daí. Mas é claro que preocupa, e é claro que é importante ter a cooperação desses Estados e a participação, acredito que o futuro Ministério da Segurança debruçar-se-á sobre isso em conjunto com esses governos. Pois não? O senhor acha que é um cenário provável esse do crime migrado? O senhor fala que é nacional, mas o crime se instalado, o senhor acha que é um cenário possível? Eu acho que é plausível. Eu acho que, porque isso, na verdade, essa migração ocorre, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, ocorre dentro de Pernambuco, ocorre dentro de Goiás, onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra. E nós temos sim, está correto. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar para que ela não se corporifique. Pois não. Como o Ministério ia sair essa semana, ainda é essa expectativa? O senhor disse que na segunda ia sair essa semana com o Reino Leite. Isso que, na verdade, nos falou foi o presidente da República. O que eu sinto é que ele tem urgência, mas eu não tenho aqui uma informação recente, uma última. Se será ainda essa semana, fim de semana, início de semana, eu não saberia dizê-lo. Mas uma coisa eu posso assegurar. O Ministério vai vir, ele deverá aglutinar todos os órgãos federais na área de segurança, isso com absoluta certeza, e os fundos que também dizem respeito a isso. O resto fica por conta da presidência da República. O ministro, o general Mourão, que continua na ativa, está indo para a reserva agora no fim de fevereiro, junto com mais três outros generais que estão indo, é de ofício, são quatro generais que estão indo, e participou normalmente da reunião do Estado-Maior. Mas não foi tratado nem conversado nada a esse respeito. A respeito de Boeing e Embraer, eu conversava com o presidente da República que as negociações estão indo bem. Que houve o entendimento, que houve a compreensão e o entendimento de que nós não venderíamos a Embraer. E, pelas últimas informações que eu tenho, isso foi aceito pela própria Boeing, e eles estão avançando naquela perspectiva que seria a criação de uma terceira empresa, uma joint venture entre essas duas empresas. No mais, confesso a vocês, não tem informação nova, mas me parece que caminha bem. O Congresso pode votar agora a liberalização do porte de armas. O senhor é a favor? O governo vai recomendar, enfim, ou vetar? Bom, eu não sei se esse projeto vai ser votado ou não. Honestamente, não acompanhei. Está previsto na semana que vem. Tudo bem. Ok. Precisa ver que liberalização é essa. Agora, eu não posso negar que eu sempre fui um defensor, está certo, do controle de armas. Quer dizer, a minha posição histórica, e eu permaneço com ela, de que a arma, de fato, é algo que tem que ser muito controlada, muito regulada, até porque acho que mais armas não significa, sem sombra de dúvida, mais segurança ou mais paz. Uma facilitação, que é o que eles querem. Pode piorar o quadro da segurança no país? Eu tenho uma posição... De novo, eu devo dizer que eu não vi o projeto. Eu, por exemplo, acho que, burocraticamente, aqueles que têm direito, que estão na lei, não cabe discutir. Tem direito, é lei, vamos atender. Eu acho que, muitas vezes, existe certa demora burocrática em atender quem tem o direito de atender. Mas a minha posição histórica, vocês sabem, eu fui coordenador, inclusive, da campanha nacional, quando teve o plebiscito, é pelo controle de armas. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Não dá para dizer que, nesse momento em que houve intervenção, em que você tem a presença do Exército no combate ao crime via GLO, não é possível... Eu acho que o governo vai... As forças do governo vão tentar segurar ou conter alguma onda dessas matérias um pouco mais conservadoras, essas formas de avançar, por exemplo, o momento da criminalidade. Qual vai ser a posição de governo em relação a isso? Isso é uma questão que compete ao ministro Marum coordenar. E, evidentemente, que as lideranças do governo se posicionarem, como também da oposição. Eu não gostaria, sinceramente, de me excluir num debate que está... Ou deverá ser levado no âmbito do legislativo. Acho que não seria uma boa intromissão. Eu dou a minha posição pessoal, mas eu me abstenho de interferir numa discussão que ficará com o coordenador político do governo e as lideranças do governo que têm que travar essa discussão. É possível recuperar a estrutura policial do Rio de Janeiro que vem sendo sucateada há décadas, ministro, sem dinheiro no orçamento? Bom, primeiro, eles têm dinheiro no orçamento. Segundo, o Rio de Janeiro encaminhou o seu resgate fiscal. O que o governador se queixa é na demora com que esses recursos têm chegado e a Fazenda responde que é por conta da lei de responsabilidade fiscal e de outras normas. Eu acho que é preciso mais velocidade. Antes da gente discutir o refluxo a mais, que se for necessário, o presidente Temer tem um compromisso com isso, nós precisamos fazer com que aconteça os acordos, como diz o governador, perdão, pesão, perdão, que têm que ser cumpridos. Agora, acho que força policial no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ela sucateada não atende à necessidade de segurança da população. Tchau, tchau. 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 Tchau.